Bora lá pessoal, aqui ó, estamos no Gen 2, fazendo uma análise aqui nos, na cinta de tração, diferente do elemento de tração do S3100 e S3300, a cinta dele é plana dos dois lados, dessa forma dando uma excelente tração no sistema, é muito legal, bem interessante. Aqui nós temos os sensores que monitoram os cabos internos da cinta de tração, hoje estão conectados a este componente aqui, que é monitorado ali pelo dispositivo, onde é sinalizado através de LEDs a interação com cada elemento aqui, com cada cinta de tração. Também um outro detalhe bem interessante, é que o sistema de amortecimento não são molas, são borrachas, o que proporciona um maior conforto na viagem no elevador, isso aqui é bem interessante, que o Gen 2 utiliza aí pessoal. A fixação nos tirantes, tá bom? O sistema de punhas também, tá? Bem bacana, tá bom? Bom, aqui nós temos o sistema de tração aí, Gen 2, e aqui nós temos ó, a máquina de tração, tá? É uma máquina sem engrenagem, tá? Uma máquina gearless. Um detalhe também ó, da polia aqui onde corre as cintas, né? De tração também, é plano, né? É bem legal, então é uma tecnologia muito legal, uma empregada aqui onde você tem, né? Componentes praticamente lisos, né? E consegue dar uma tração perfeita, tá? Não permitindo que o elevador escorregue, tá? Então é muito legal essa tecnologia empregada aqui. Vamos aqui, o inversor de frequência, tá? Ele fica fixo aqui ó, na base da máquina, tá? O inversor de frequência é o OVF-R3-401, tá? Que é aplicado aqui no Gen 2, tá pessoal? Então esse aqui foi o Gen 2, pessoal. Curte aí a nossa página aí. Acompanhe nossos vídeos aí e deixe o seu joinha. Um grande abraço aí a todos e bons estudos. Tchau.